...desinteressado. Para a comunidade judaica de Roma, o dia 16 de outubro de 1943 foi um dia especialmente doloroso. Mais de mil judeus romanos foram deportados. Em toda a Europa se repetiam operações semelhantes. O dia 16 de outubro teve uma manhã tremenda. Vejo ainda hoje aquela cena. Levam todos embora de caminhão. Foi um grande arrastão. Entravam nas casas e levavam todos embora. Toda a família, mulheres, anciãos, crianças e doentes. As autoridades alemãs haviam prometido respeitá-los em troca da entrega de 50 quilos de ouro. Num grande gesto de solidariedade, toda a cidade colaborou para obter a quantidade necessária. Pedem 50 quilos de ouro à comunidade judaica. Porém, era impossível reunir 50 quilos de ouro nas poucas horas que tínhamos. Sem fazer propaganda com ninguém, a cidade de Roma colaborou em todos os modos que pôde. Com dentes de ouro, porque antigamente se usava dentes de ouro. Com um anel, com aquilo que tinham. Foram recolhidos 50 quilos de ouro. Mas a promessa de segurança não foi mantida e os judeus foram obrigados a se esconder para tentar escapar de uma morte certa. A ação do Papa Pio XII foi fundamental naqueles momentos difíceis. Os documentos dos serviços secretos norte-americanos nos dizem também o motivo pelo qual Hitler odiava o Papa. Porque estava escondendo os judeus. Pois dava ordens aos conventos, aos santuários e escondendo-os também no Vaticano. Aqui em Roma, abriram as portas todos os conventos. O Vaticano estava cheio. Tinha gente que dormia até nos corredores. Este sou eu. Eu sou Claudio de la Sera. Nasci no dia 31 de julho de 1931. Sou de religião hebraica. Fui salvado no tempo dos alemães pelos frades maristas do colégio de São Leão Magno. Nos conventos, estávamos tranquilos. A ajuda que nós recebemos, judeus, italianos ou estrangeiros que estávamos aqui, foi excepcional. Em Assis, tínhamos quase 6 mil, 7 mil refugiados de guerra da Itália Meridional. Entre esses refugiados, foi fácil esconder algumas centenas de judeus. Muitas vidas foram salvas. Ajudar os judeus significava colocar-se em um grave e real perigo. No dia 15 de maio de 1945, fui preso. Encontrei a polícia na minha porta. Os alemães entraram dentro e deportaram deste convento 33 mulheres, entre as quais também a minha mãe. Entende? A madre superiora, irmã Esther Busnelli, foi presa porque fez algo que não devia fazer. Levaram-me para um campo de concentração, em Perúdia. É preciso entender o perigo que existia. O perigo que correu Pio XII, salvando 8 mil pessoas. O perigo que correu Pio XIII, salvandoatanha. E encar 격 thoughtfulta e responsabilidade. Boa polícia. Venera de Jesus profondeante. Ou seja, a sessão próxima vez tenha pensado que envie ser. Ou seja, Kushida ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. Foi final de uma blinking e consciente de dor. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. Pelo menos tempo é apenas um campo de concentração. O que é isso?